Toda noite que eu te vejo Dá vontade de não te deixar fugir Só você sabe como me seduzir No olhar eu sem medo Um desejo que eu quero descobrir Você é tudo que eu quero pra mim O teu jeito descontrola a minha mente O meu coração Eu quero mais, mais de você Quero te louvar Quero te beijar Passar a noite com você Com você Vou te enamorar Não te deixar Passar a noite com você Com você Toda noite que eu te vejo Dá vontade de não te deixar fugir Só você sabe como me seduzir No olhar o segredo O desejo que eu quero descobrir Você é tudo que eu quero pra mim O teu jeito descontrola a minha mente O meu coração Eu quero mais, mais de você Quero te louvar Quero te beijar Passar a noite com você Com você Com você Vou te enamorar Não te deixar Passar a noite com você Passar a noite com você 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 Com você, com você Vou te namorar Não te deixar Passar a noite Com você, com você Quero te provar Quero te beijar Passar a noite Com você, com você Vou te namorar Não te deixar Passar a noite Com você, com você Quero te amar Quero te amar Quero te amar Quero te amar